Agora eu quero cumprimentar a todos e a todas as extensionistas, em nome do governador Sartori, nesse congresso aqui, primeiramente, então especialmente um cumprimento em nome do governo do Estado, aqui na qualidade, em nome do colega Iberê Orson, nossa secretária de Juntos, a todos vocês que estão participando, sinto-se cumprimentar e saudável do nosso governador Sartori. Quero saudar aqui em nome do governador Sartori, nosso ministro, Patos Ananias, no desenvolvimento agrário. Quero saudar também aqui o nosso amigo Manuel Saray, a fazer, ter a responsabilidade, juntamente com o Guadalim, a sair, por conduzir esse congresso aqui, discutindo a extensão rural e inclusão social, dentro do que já foi falado até aqui, neste momento. Quero saudar também aqui o Paulo Carvalho, da ANATER. Quero saudar o deputado Jefferson Fernandes, da extensão rural, a frente parlamentar, também o deputado Tortelli, e meu amigo e colega Júlio Urpiaia, de escola técnica. Quero saudar também aqui o Arginel, representante da RAER, também sinta-se bem à vontade do nosso Estado, assim como todos os demais extensionistas de todos os Estados que participam desse congresso. Quero saudar nosso presidente da ANATER, da ANATER, também pela responsabilidade que tem de coordenar a nossa extensão rural a nível da ANATER no nosso Estado do Rio Grande do Sul. Quero saudar nosso amigo Marcos Regueling, da frente do MDA aqui do nosso Estado, também pelo trabalho, pela parceria que a gente vem fazendo, e nisso, nessa caminhada, de sempre contribuir para apoiar os que mais precisam, que é o agricultor familiar. A diversidade de público que tanto padece para a extensão rural e assistência técnica. Quero saudar aqui o Luiz, também, da Ipargo de Santa Catarina, seja bem-vindo. E o nosso secretário de desenvolvimento rural também, aqui de Bento Gonçalves, o Luiz também, sinta-se à vontade e bem-vindos aqui. Dizem o nome a todos aqui extensionistas que chegam nessa boa cidade aqui da Serra Gaúcha. Então, em nome do governador e em teu nome, eu peço permissão, Luiz, para acolher todos os extensionistas dos demais Estados que aqui participam desse Congresso. Quero saudar, Pé, a ti, especialmente, seu extensionista, representante da mulher, que tem um papel preponderante, importante, nesse repasse da tecnologia, e, fundamentalmente, de conhecimento para os que mais precisam, que é o agricultor familiar e, fundamentalmente, sua diversidade de público que padece e precisam acolher essa acolhida de vocês, enquanto extensionista e os colegas também, demais, no repasse desse conhecimento e a transferência de tecnologia, buscando sempre as boas práticas de produção. E, fundamentalmente, transformando e oportunizando, gerando oportunidade dos agricultores familiares para que possam, de uma forma nova e fundamental, produzir alimento. Mais de 70% da produção de alimentos vem da agricultura familiar. Ou seja, dentro das boas práticas de produção, dentro do mínimo possível de contaminação por defensivos, esse é o grande desafio de nós todos os extensionistas, e eu me considero também, também sou técnico, dessa qualidade de a gente repassar, inclusive, aos nossos, fundamentalmente, agricultores familiares, essa responsabilidade, enquanto extensionista, na transferência de tecnologia, nessa transferência de conhecimento, nessa caminhada da extensão rural. Eu quero também, aqui, acho que não esqueci ninguém, Roberto Scherer, que representa o mapa do nosso Rio Grande do Sul, também, nesse momento, representando o Ministério da Agricultura. Enfim, fundamentalmente, a vocês, que tenham uma reflexão e um debate forte, no sentido de avaliar, como disse o Achilleu aqui, que nós enfrentamos, ao longo da nossa caminhada, enquanto extensionista, vários desafios na nossa vida. E eu tenho certeza que, momentaneamente, nós, seja no governo do Estado, seja no governo federal, seja nos municípios, enfrentando dificuldades do ministro Padre, nós temos certeza que, logo ali na frente, nós vamos vencer essas dificuldades, que, junto com a União de Propósito, o Edo Federal, Estado e o Município, e, fundamentalmente, os extensionistas e as extensionistas, nós venceremos e vamos sempre fortalecer mais, no futuro, a nossa extensão rural, e, fundamentalmente, aqueles que mais precisam, volta a dizer, a agricultura familiar, a sua diversidade de público, que tanto é necessita desse apoio. Ministro, eu tenho certeza, que as parcerias que temos, o governo do Estado, vamos fazer, e temos que fazer, o máximo de esforço, para que possamos transferir, e exercer a responsabilidade, das atribuições que temos, da Secretaria de Fundamento Rural e Cooperativismo, do PESC e Cooperativismo, fundamentalmente, para atender aqueles que precisam, lá que são os agricultores familiares. Eu tenho certeza, Paulo Carvalho, que nós, da Natéria, da Danilo, vamos juntos, sim, buscar sempre o melhor, para a extensão rural, para a extensão rural, e, fundamentalmente, buscar o melhor, para quem? Para os agricultores. Essas são, a razão, também, juntamente com vocês, da responsabilidade, de produzir alimento. 2030, está logo ali, nós vamos precisar, para alimentar, no mundo, em torno de 800 milhões de pessoas, que tem necessidade, da segurança alimentar. E aqui no Brasil, temos ainda milhões e milhões, que também, precisam de ter um alimento, na mesa, um alimento de qualidade. E quem faz esse alimento de qualidade, é a agricultura familiar. E quem faz esse alimento de qualidade, essa transferência de conhecimento, são vocês, extensionistas, que têm essa responsabilidade. Então, em nome, ministro Paz, do governo Sartói, seu amigo, tenho aqui, desejar, um bom congresso a todos vocês, e que façam, a melhor reflexão, e que façam, o entendimento, do bom debate, e que, sejam, elencados, todos os desafios, que nós temos pela frente, para ajudar o nosso Unido, para vencer esse desafio. Então, sucesso, meu Andalim, você que vai coordenar, juntamente com o Manuel, essa enfrentada aqui no Congresso, de sucesso, e vida longa, com a extensão rural, do nosso Brasil. Obrigado. Obrigado.